E aí galera, mais um dia de reunião aqui no grupo de Orquidades, aqui o grupo de Orquidóferos Castelo Branco, e é isso aí, é que nem eu te digo, procura um grupo perto da sua casa, com certeza tem algum grupo que mexe com orquídea, essas coisas, e é isso aí, sempre aprendendo, vamos para a aula agora, vamos embora. Obrigado. E aí para quem gosta, os sapatinhos aí, o grupo de Orquidóferos Castelo Branco. Obrigado. Vou começar com essa foto aqui, eu vou falar hoje só dois slides, eu vou só olhar, hoje eu não vou apresentar não, que eu apresentar vai ser Gisele, a Márcia e seu Érico também. E as pétalas e séculas dela, elas não são pintadinhas, elas são, as pintas elas se, elas se, elas se colam uma na outra, então fica tipo uma mancha aqui. Então essa planta é uma planta especial, quem quiser depois o sorteio vai ser feito ali. Essa parte acabou, que era bem rápido. Boa tarde pessoal. Boa tarde. Bom, eu vou começar contando um pouquinho da minha experiência com os sapatinhos. No começo eu achava que era uma planta muito difícil, de difícil cultivo, que eu via a maioria das pessoas que tentavam cultivar, falavam para mim, ah, ela morre, ela é muito chata, é muito delicada. Aí eu comecei a ganhar, ganhei uma mudinha, ganhei uma outra e fui correndo atrás de quem realmente cultivava. Inclusive o seu Érico e Jorge Kawasaki, assim, foram os meus mentores, assim, seguiu todos os torceiros deles à risca. E há um ano, faz só um ano que eu estou cultivando e eu estou tendo ótimos resultados. Então, eu trouxe, eu mandei só algumas fotos de sapatinhos que são comuns, que são comercialmente, assim, encontrados, assim, no Cea Gésper. Eu faço venda deles, faço cultivo, o seu Érico também tem a venda. É um sapatinho híbrido, porém ele tem um ótimo formato e é uma planta que ela vai muito bem. Eu só trouxe plantas que vão muito bem no nosso tipo de clima, porque, graças a Deus, aqui em São Paulo, na região onde a gente mora, é que é frio, é o que eles mais gostam. Então, eles vão, se desenvolvem super rápido. Esse já é um sapatinho mais especial que eu ganhei de presente do Jorge Kawasaki. Era só para mostrar mesmo. Esse é um sapatinho Rose Down, eu adquirei com o seu Érico. E ele é um sapatinho muito especial, assim, que a maioria do pessoal não conhece, mas esse tipo de sapatinho, o pessoal chama que é um sapatinho branco. Só o seu Érico tem. Não, eu também tenho, só que eu não tenho. Não, assim, comercialmente, né? Então, eu adquiri dele, tá aí. Ele inicia as flores em amarelo. Conforme ele vai amadurecendo, é que ele vai ficando mais branco. E ele tem uma carinha lá dentro. É. Então, é uma planta, assim, que eu considero, assim, muito especial, porque é uma planta, assim, que eu consegui adquirir com o seu Érico, né? Que vende, é só ele. Estou tentando multiplicar. É uma planta que eu vendo, inclusive, para o Brasil inteiro, porque ninguém tem. Então, é uma planta, assim, que eu tenho um carinho muito especial por ela. Esse é mais um exemplo de um Fragmipedion, né? O Ceden, que também vai, ele tem... Ele dura até seis meses as flores, porque eles têm flores sequenciais. Mas, depois, a Gisele vai falar melhor sobre ele na palestra. Pode falar. Mais um híbrido. Esse também é uma espécie, também, de fácil cultivo. Esse sapatinho tem uma história interessante, porque foi um outro sapatinho que eu adquiri com o Jorge Kawasaki. Ele é um híbrido. O nome dele é Eric Young. E é um sapatinho que ele está há quase um ano florido. Ele teve duas hastes. Ficou seis meses com uma haste florida. Ele está na segunda haste. Está indo para mais seis meses. Então, um ano com uma orquídea florida, assim, é uma coisa maravilhosa, né? Que a gente não pensa que vai ter uma planta, uma mesma planta, um ano florida. E ele consegue fazer isso. O que eu queria falar, que a gente vai ter falado nessa palestra também, é sobre o substrato que a gente usa. A maioria das pessoas ou coloca em terra, que é o que mata o sapatinho, ou coloca só com substrato para orquídeas. E, na verdade, o seu Érico, né? Ele desenvolveu esse substrato. E a gente vai incrementando. E eu consegui ótimos resultados com ele. Até vou passar duas plantas para vocês darem uma olhada. Porque até foi um conselho que o Jorge Kawasaki me deu. De falar assim, sapatinho não é igual catleia. Não se corta raízes. Até na hora de manusear, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque as raízes, elas são lentas, demoram para se desenvolver. Elas têm pelinhos. Então, se você coloca ou só na terra, ou com um substrato inadequado, o que acontece? Ele não consegue respirar e acaba morrendo. Então, esse tipo de substrato que vai ser falado na palestra hoje, também é uma coisa que eu indico. E o vaso também, né? O pessoal tem costume de colocar em vaso de barro ou vaso escuro. E, na verdade, o vaso transparente é o melhor vaso para eles. Por dois motivos. Você consegue ver a água sendo drenada. E as raízes, você consegue ver as raízes se desenvolvendo. Você consegue ver se você está colocando muita água ou não. Para dar tempo de você consertar. Então, eu vou estar passando dois vasos. Para vocês estarem observando as raízes, como elas ficam bonitas, tá? O meu substrato aqui é... Eu coloco musgo, casca de pinos, isopor picado e eu coloco um pouco de carvão. Muita gente também não coloca. Não vou ser hipócrita de falar que se eu não tenho um restinho de chachinho lá em casa de um vaso samambaia da minha mãe, que eu não pico e coloco junto porque eu coloco também, né? Então, eu vou estar passando aqui o vaso para vocês darem uma olhada. Tchau, tchau, tchau.